O aluno Gabriel do Carmo da Escola Recanto Interativo é atleta de futsal e foi selecionado para jogar na equipe Portimonense Sporting Clube e morar em Portugal. O Recanto Interativo é uma das escolas de Manaus com grande destaque e tradição na formação de atletas. Gabriel participou de vários campeonatos, como GEPAM, GEAS e Copa Metropolitana. Gabriel se destacou e foi convidado para jogar na equipe de futebol de campo do Iranduba, na posição de centroavante. Ele vive seu melhor momento e agora chegou sua tão sonhada chance de mostrar seu talento fora do Brasil. Atualmente com 18 anos, Gabriel parte para seu primeiro desafio internacional e viajará em breve em busca de novos sonhos. Agora jogando profissionalmente no Portimonense Sporting Clube. O Recanto Interativo tem orgulho de sua conquista e deseja sucesso ao nosso menino. Com sabedoria e muita disciplina, temos certeza que Gabriel do Carmo chegará em ótimos lugares. Aqui é Gabriel do Carmo, o mais novo contratado do Portimonense. Mais um que vai a Portugal e eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Por quê? Porque é aluno do Recanto e todo aluno do Recanto é trabalhado para ser alguém na vida. E você, acredite como o Gabriel acreditou, não é isso Gabriel? Agora estou indo lá nascer feliz, agradecer muito o seu neto. Obrigado. E estamos aqui. Isso aí. Hashtag Vem ser Recanto. Venha fazer parte da família Recanto.